Fala meus amigos, aqui é Rafael Medeiros do canal Rafael Medeiros Dicas de Viagem e hoje eu venho trazer pra vocês uma dica simplesmente incrível eu tô falando do Hotel Palmié, né? Palmié Hotel e Convenções eu vou explicar pra vocês um pouquinho como funciona o Hotel Palmié que tem, que fica localizado em Itaboraí fica a 2km de distância do centro de Itaboraí e o Palmié ele funciona como hotel e como convenções, como evento então vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona, né? como hospedaria, onde tem os quartos que são simplesmente fantástico e no Hotel Palmié você tem estacionamento gratuito café da manhã, que é maravilhoso, é incrível o café da manhã e tem piscina, a piscina é maravilhosa tem uma área verde incrível pra quem gosta de ficar na natureza pra quem gosta de aproveitar um verde, aproveitar um ar puro é simplesmente perfeito ainda se você quiser manter a sua rotina de treino tem uma academia é uma pequena academia, não é uma academia mas tem uma academiazinha que é bem bacana, dá pra fazer uma estrela um pouquinho de musculação e é bem legal e além de funcionar como hotel ele funciona como eventos, né? então se você tem uma empresa que quer marcar uma palestra uma convenção tem um auditório incrível e servem almoço então lembrando que a parte de refeição é somente para convenções e não para os hóspedes mas vou te falar pra mim um dos hotéis mais incríveis que eu já vi principalmente em Itaboraí vou te falar quem está por aí é com certeza, sem dúvida nenhuma o melhor hotel e vi muito nos comentários também que o grande diferencial do hotel é o atendimento e os funcionários são muito receptivos isso é fundamental, né? quando você, qualquer lugar que a gente for é ser bem recebido então um dos comentários que eu vi mais bacana foi em relação ao atendimento dos funcionários e a limpeza do ambiente então pra mim eu sempre ponho ali como fundamental numa hospedagem limpeza é a proximidade, né? do centro que é perfeita bem pertinho e conforto do quarto, né? porque a pior coisa que tem é você sair da sua casa e o quarto não é confortável a cama não é confortável e vou te falar que no book o hotel Palminha tem uma nota 9.1 que é uma nota bem alta então vale super a pena né? tá